do Maracanã. Bom, então o Campeonato Brasileiro tem jogo hoje, tem esse confronto tricolor, que é o confronto do respiro, né? Quem conseguiu uma vitória hoje, sai dessa rodada, acho que com uma coisa bem encaminhada. Especialmente se for o Grêmio, né? O Grêmio tá com 38 pontos, né? Hoje é na base do vencer ou vencer, diz o dia, dando aí o lado do Fluminense nesse confronto. O Fluminense do Mano Menezes, que tá ali na foto, comandou a recuperação do time, que ele assumiu, vamos lembrar, né? A lanterna do Campeonato Brasileiro, com uma pontuação muito ruim e agora tá assim, com 36 pontos, 10 vitórias, 6 empates, 15 derrotas, 38% de aproveitamento do Fluminense no Campeonato Brasileiro, né? O aproveitamento do Mano, se não me engano, é próximo dos 50%. Então tem aí um aumento de rendimento, que ainda não foi o suficiente para que o clube, para que o time se distanciasse de vez da zona do rebaixamento. Virou o time de vitórias de 1 a 0, né? O Fluminense de Mano. Mas principalmente no começo do trabalho dele, teve uma sequência de vitórias de 1 a 0 ali, que mudaram o status do Fluminense, né? Que passou de lanterna a time fora do Z4. Hoje o Fluminense tem 36 pontos e está em 13º lugar. Só que a zona do rebaixamento tem Bragantino e Juventude com 34 pontos. Não, tá uma entrega isso aí. Então, uma rodada em que tudo dê errado, pode jogar o Fluminense para dentro do Z4 de novo. Em compensação, uma rodada em que tudo dê certo, a começar por uma vitória sobre o Grêmio, que é um adversário direto. E o Fluminense, nessa arrancada, teve momentos muito bons, né? Como esse segundo tempo do Fla-Flu, né? Especialmente o segundo tempo, quando o Mano muda o posicionamento do Ganso e bota o Arias no jogo e ganha o Clássico. Isso, ele percebe o ponto fraco da defesa do Flamengo, ele vai em cima. Mas a quantidade de gols ainda é um problema, né? Se você olha quem marcou menos gols no Campeonato Brasileiro, eu acho que menos do que Fluminense, somente Atlético de Goiás e Coiabá. Então, isso eu acho que é a principal dor de cabeça de Fluminense. É, o saldo do Fluminense nem é tão ruim, né? Ele é negativo, mas... É, se bem que tem... Saldo de menos 6, além do Fluminense, tem Criciúma e Bragantino. Com menos 7, o Vasco, que está com a pontuação bem maior. Menos 10, o Juventude, menos 16, o Cuiabá e menos 27, o Atlético Goianiense. Mas nos gols marcados, né? É que realmente o Fluminense não aparece com destaque. Vamos chamar o Diogo Olivier agora para ver o lado do Grêmio nesse confronto. Como disse o Tim, tem um pouquinho mais a ganhar, né, Diogo? Porque já está à frente na pontuação, são 38 pontos, chegar a 41, aí já é começar a entender qual é o número mágico, né? Se isso acontecer, principalmente também, porque é um confronto fora de casa, então, né? Acho que tem mais peso, tem mais valor, né? Bom dia, Diogo. Bom dia, bom dia, Barreto, meu amigo Tim, professor Simas. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. O jogo que foi uma Copa do Mundo para o Grêmio foi contra o Atlético Goianiense, um jogo assim, tenso, promoção de ingressos, parece uma maluquice, né? Puxa, fazer uma epopeia para conseguir uma vitória em casa contra o Lanterna do Campeonato, mas o Grêmio fez isso porque se não conseguisse a vitória ali, ele hoje estaria mais pressionado. E depois o Grêmio joga com o Palmeiras. Então, esse jogo, ele tem um pouco mais de alívio em relação a rebaixamento. O Grêmio não acha ruim sequer empatar o jogo, né? Depois tem Palmeiras e aí depois, aí sim, na Arena tem o Juventude, que é um jogo que, nas contas do Grêmio, esse é inegociável vencer. E aí sim, fica muito perto ali dos 45 pontos. Para este jogo, por isso tudo que você falou, e também por essa questão de que um ponto não é nada assim para ser descartado, o Grêmio vai com uma ideia mais defensiva. E essa ideia mais defensiva, segundo as informações que a gente recolheu, excluem do time Cristaldo e Monsalve. O Grêmio vai jogar com Soteudo como armador, com Aravena de um lado e com Edenilson de outro lado. Porque Edenilson do lado direito e o Aravena do lado esquerdo, porque são dois jogadores, o Aravena é atacante, né? Que são mais disciplinados na hora de defender. O Grêmio fez isso contra o Botafogo, né? Esse mesmo modelo, aí não tinha o Soteudo, tinha o Aravena, mas o Edenilson lá do outro lado. E fez um bom enfrentamento contra o Botafogo. Depois conseguiu o Iado Fortaleza desenhado dessa maneira. Aí depois vieram derrotas, né? Para o Atlético e para o Inter, no Granal, mas o Inter está num outro momento, está melhor, né? E aí o Grêmio agora volta a essa ideia mais defensiva fora de casa. Quer dizer, o Grêmio só vai ter um time mais atacante, digamos assim, conforme o jogo na arena. Porque a temporada mostrou que o Grêmio não está conseguindo propor jogo em nenhum momento desse ano. Então é um time, assim, com uma ideia de reação, de contra-ataque, fechadinho ali atrás, como se diz na gíria. E eu estou dizendo que o time deve ser assim, porque o Grêmio vive um momento, assim, esquisito, eu diria assim, em termos de informações. Porque é muito difícil você recolher informações no Grêmio. O Grêmio não divulga boletins médicos de jogadores, né? É uma orientação da comissão técnica já há algum tempo. Quando o Grêmio entrou mais nessa questão de flertar e que o rebaixamento se acentuou. E também não divulga relacionados. Então, assim, eu posso afirmar aqui, os repórteres podem afirmar, e os torcedores do Grêmio, por consequência, podem saber que não joga Carmen, não joga Pavon, por exemplo. Porque os repórteres ali na chegada do hotel, na delegação no Rio de Janeiro, ficaram cuidando ali quem chega e quem não chega. Bom, se esses dois não estão, eles estão fora. Não se sabe, por exemplo, não tem como você perguntar para personagens do Grêmio oficialmente, o assessor de imprensa, ou dirigente. Por que o Pavon não joga hoje? O Karno, o que aconteceu? É panturrilha? É grau 1, grau 2? O problema é que ele tem muscular? Não é? Isso não tem. O Grêmio não informa isso. Então, portanto, sequer dá para afirmar formalmente que joga o Soteudo como vem. Mas é a informação que os repórteres escolheram. O Grêmio liberando o Soteudo para ser o cara, para não marcar ninguém, para criar para o Grêmio e se defendendo contra o Fluminense. Uma dúvida sobre isso que você está dizendo. Isso vale para os machucados e para os... Não sei se tem um termo específico para isso, mas aqueles que estão a ponto de estourar, aqueles que ali no testezinho da gotinha de sangue do CK, mostram que se entrar em câmbio o risco de lesão aumenta. Sim, do CK. Vale para os dois casos? É que o Grêmio não divulga boletim médico, que é a informação oficial do clube. Então, para tudo, se é desconforto, se não é, se vai ser poupado, as informações são sempre concentradas no Renato ao final do jogo. As perguntas acontecem, aí ele responde, naturalmente, tranquilo. Mas ela está muito centrada no Renato, tem que sempre esperar o pós-jogo. E claro, enfim, todo mundo aqui já foi repórter, a gente sabe, né? Na viagem, pergunta ali, pergunta aqui, e vai colhendo informações para saber como é que vai jogar, o modelo de jogo. Hoje, por exemplo, as informações indicam que o Soteudo vai ser armador, né? No 4-2-3-1, justamente porque como ele tem dificuldade para recompor pelo lado, o Grêmio vai fazer um time que vai fechar ali corredores, com o Edenilson e com a Aravenda, como eu falei, deixa lá na frente o Braithwaite e o Soteudo, o Soteudo, o cara que não precisa marcar e vai ordenar, organizar o time. Mas é tudo recolhido no trabalho do dia a dia, porque o Grêmio está num momento, assim, bastante fechado, né? Naquela coisa do Renato de estranhamento com alguns repórteres, ele tem bronca com alguns, ele já disse isso, né? Mas nunca deu o nome ponto a ponto, e aí acaba todo mundo pagando, assim, e mais o torcedor do Grêmio, que acaba não tendo a informação específica, assim, do motivo de... O Kahneman está um tempão fora, por exemplo, mas a gente não tem informação precisa por que está um tempão fora, o que aconteceu. Certo é que ele não joga hoje porque todo mundo viu que ele não chegou no hotel, só se ele veio depois. Só faltava agora esconder jogador, né? Filipão é que gostava dessas artimanhas, né? Filipão já mandou engessar, foi o Arce, não foi? Fez isso no Grêmio, fez isso no Grêmio. Não era o Arce? Fez isso no Grêmio, Barreto. Quando ele estava no Grêmio na última passagem, é, quando ele estava no Grêmio na última passagem, o Grêmio chegou a ficar ali, aquele risco de rebaixamento, lembra no ano que depois até o Grêmio caiu, inclusive? Tinha isso aí também, não tinha relacionado, não tinha nada. O Arce, eu não sei se foi no Palmeiras ou no Grêmio, mas ele mandou engessar, uma bota de gesso. Apareceu que o jogador estava fora, daqui a pouco ele tira o gesso e entra. Mas não chega a esse ponto agora, realmente é difícil prever o time. Tem outro, Diogo, tem outro técnico que seria capaz de tramar essa guerra com a imprensa lá? Porque eu imagino que qualquer outro técnico, vocês da imprensa, da província, vocês iam trabalhar para derrubar, né? Você acha que é só o Renato que tem o status de poder tratar a imprensa dessa maneira aí? Ah, o Filipão teria sem problema nenhum, né? O Filipão também é uma entidade no Grêmio. É que é curioso no caso do Renato, porque o Renato, ele tem ótima relação com vários profissionais de imprensa. Quer dizer, ele tem aquela relação, Tim, de fonte com o repórter. Para algumas pessoas ele tem, que é uma relação de confiança, que ele respeita. Mas ele até já falou isso, discordo do Renato, né? Eu sei que ele nos ouve sempre, assim, gentilmente discordo do Renato, né? Mas ele acaba mandando um recado para A, B ou C e acaba colocando todo mundo, assim, tipo assim, os inocentes pagam pelos culpados, se é que são culpados, né? Estou só usando aqui um provérbio, né? Porque acho que não tem culpado nessa história. Mas o Renato é estátua, Filipão poderia fazer isso, né? Mas, enfim, se eventualmente o Renato sair ou vier um outro treinador, eu acho que isso vai ser dialogado melhor, digamos assim, né? Porque não sei se soma muito para o Grêmio, inclusive, né? Não tem informação se o Kahneman, um cara do tamanho do Kahneman, entendeu? O que ele tem exatamente, se vai jogar, se não vai jogar. Não é isso que vai determinar a vitória, empate ou derrota do Grêmio, né? Vamos combinar. Do lado do Fluminense, nessa linha aí dos machucados, pode rolar o retorno do Thiago Silva. Que foi um cara que ajudou a manter o zero do 1x0, né? Sim, sim, sim. Embora tenha bastantes zeros com ele machucado também. Mesmo sem ele... Não, e até antes da chegada dele, já tinha alguns. Mas com o Thiago Silva ficou nítida. Sim. Ficou nítido o aumento da solidez da defesa do Fluminense. E o retorno dele pode ser importante, não só para esse jogo, mas para essa reta final. Até porque o Thiago não traz só a contribuição técnica, que é gigante, mas traz também toda a experiência dele, a maturidade, né? Ele voltou para ganhar a Libertadores, não para lutar contra a Sereb. Então, é importante para ele, para o ano que vem. É, o Fluminense tem quantos gols sofridos? 26 gols marcados, né? 22. Foi o que o Thiago indicou, que só é maior que o Cuiabá e Atlético. 32 sofridos. Olha, 32 gols sofridos... Menos do que o Flamengo. Mesma quantidade de Fortaleza. Só o Botafogo e o Palmeiras tem menos do que o Fluminense. Inter. Ah, o Inter também. É verdade. Ele veio para jogar a Libertadores, ele não vai jogar, não. Nem no ano que vem. No ano que vem, é. O Fluminense está nessa mesma... Agora é salvar... O Fluminense está bem posicionado para a Sul-Americana. Vai, para a Sul-Americana vai. Vai pegar ali uma vaga para a Sul-Americana, assim, né? Se mantiver essa recuperação, se não... O Fluminense ainda não se afastou de vez do risco de rebaixamento, mas está ali pertinho. Se tudo correr normalmente, escapa. E aí o Thiago tem uma competição internacional para jogar. O jogo chamou. Não, já que a gente está nessa conta aí, tem uma garrafa meio cheia, tem um colega nosso, César Cidade Dias. Ele é cronista, é identificado com o Grêmio. O torcedor já foi dirigente do Grêmio. Ele lançou uma possibilidade matemática. Está bem, precisa o Sargento Garcia aprender os ovos. Mas ela vale para a Fluminense, ela vale para a Grêmio, ela vale para o Criciúma e tal. Se o Cruzeiro for campeão da Sul-Americana, se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, e se o Botafogo for campeão da Libertadores, o G6 estica para a G9. Hoje, o nono é o Vasco, que joga com o Botafogo na rodada. Então, o Grêmio hoje está a dois pontos. Se o Grêmio vencer, ficaria, achei de condicional, ficaria a dois pontos do Vasco. Então, enfim, essa nova Libertadores, meio Copa do Brasil, assim que quase metade do Brasileirão pode entrar, ela, com um olhar muito otimista, muito otimista, ela oferece aí um tempero para essa partida. Precisaria o Grêmio e o Fluminense, que o Criciúma desatarem a vencer jogos, atostando esses trechos, porque eles estão próximos ali. Mas, enfim, matematicamente é uma possibilidade que existe, fruto desse calendário e as novas regras de preenchimento da Libertadores por país. Olha, essas novas regras são tão loucas, uma Comebol botando não sei quanto, com não sei quanto, aí se um time ganha, o outro entra. Nós vamos chegar um dia em que nós vamos ter o primeiro rebaixado que vai para uma Copa intercontinental, porque vai todo mundo entrando. E o sujeito? Tem uma boa e uma má notícia. A boa notícia. A boa notícia é que conseguiu uma vaga na Sul-Americana, em Amar, foi rebaixado. Vai jogar também a Série B. A Série B. Porque todo mundo, cara, e todo ano a Comebol aumenta e vai, agora o nono, porque é verdade, não é nada absurdo que o nono, o décimo, pegue uma Libertadores. Então nós teríamos, vamos olhar para a tabela de hoje. Nove times? Nove times? Olha o Grêmio onde estaria hoje, se acontecer desse jeito que o César falou e que o Diogo trouxe aqui. Então nós teríamos, até o Atlético Mineiro, todo mundo na Libertadores, porque são os nove primeiros, mas o Galo teria uma vaga via uma das competições que ele está disputando, a Copa do Brasil e a Libertadores. Aí o Grêmio já estaria na pré-Libertadores. Grêmio e Criciúma. Estou dizendo. É isso? Décimo primeiro e décimo segundo? Cadê? Ver a página ali. Ou eu fiz conta errada? O Grêmio estaria, com certeza. E se você tem nove? Eu acho que nove... Ah não, aí o Vasco seria o primeiro... Nove está incluindo o pré-Libertadores. Incluindo, é incluindo, é verdade. Não é nove mais o Atlético. Mas aí era isso, seria isso. Na classificação de hoje, né, Diogo? Vasco, nono e Grêmio décimo primeiro seriam os times classificados para as fases anteriores à fase de grupos da Libertadores. Nós estamos com quantas vagas na Sul-Americana? Todas as outras. Aí acho que até o décimo... No ano passado... Mas todo mundo. No ano passado só o décimo sexto não foi. E acho que era uma situação dessa. Era uma situação de dez, nove vagas. Você chamava o Zona Santos. É, o G Santos. O décimo sexto colocado ano passado não foi para lugar nenhum. Que foi justamente o Corinthians, não foi? Não. Não, o Corinthians está na Sul-Americana esse ano, gente. Foi juventude. É uma loucura isso. O clube que só jogou a Série A. Só se classificou para jogar a Série A. Mas, sim, essa possibilidade está aberta. E eu não sei se precisa o Sargento Garcia prender o Zona, não, hein? Também acho. Também acho que eu não vejo nada de impossível. Não, o Barreto, olha só. Não, não, o G9, abrir para a G9 não é impossível. Não é de outro mundo, né? Sim, não é mesmo, porque, puxa, é, o problema é para cada um desses times chegar ao nono pelo que eles estão fazendo, né? O Grêmio, por exemplo, o Grêmio joga hoje com o Fluminense, não é um jogo simples. Aí depois ele tem o Palmeiras fora de casa. O Vasco vai jogar com o Botafogo. Talvez o problema seja como estão os times que estão aí lutando por essa nona vaga, né? Mas, enfim, são três variáveis que precisam acontecer. A primeira parte aí do Sargento Garcia prender o jogo, para quem não lembra. Diga, diga. Não, seria uma classificação culposa. Classificação culposa. Sem intenção de ser assim. Sem intenção, você faz de tudo para nos... Do jeito que está, quando dá bom, classificação culposa. Fez de tudo para nos classificar, quando descobre, entramos. Sima já explicou o que é classificação culposa e Diogo explica agora para novas gerações, né? O que representa o Sargento Garcia prender o Zorro? Quem é Sargento Garcia e quem é Zorro, para começar, né? É, é, é. Lá nos anos 60 tinha uma série nos Estados Unidos que fez muito sucesso, né? Que era o Zorro, enfim. E aí depois ela foi importada para o Brasil. E tinha um chefe da tropa militar que sempre tentava capturar o Zorro e nunca conseguia. Porque o Zorro era mais inteligente, sedutor, sagaz, ele sempre driblava, enfim. Ele nunca conseguia. Chegava, ele tentava, estava sempre perto, mas no capítulo da série ele nunca conseguia prender o Zorro. Tinha lá o Zorro, tinha um bigode, era um... Enfim, não tinha muitas luzes, digamos assim, né? E aí o Sargento Garcia nunca conseguia prender o Zorro. E daí, para os mais velhos como eu, ficou essa história aí do Sargento Garcia prender o Zorro quando é algo que aparentemente é impossível. Ele era esperto que nem a raposa. Era o... Ou então, para a turma do desenho animado, era o Dick Vigarista ganhar uma corrida maluca. O Dick, o Dick, o Dick Vigarista ganhar uma corrida maluca. Eu sempre estava torcendo para ele. O Dick, eu sempre fui o Dick Vigarista. E ele estava ganhando, ele parava porque ele queria fazer uma trapaça, porque ele achava que não tinha como ganhar normalmente. É, às vezes ele estava em primeiro lugar e ele ficava... Pintava um túnel falso para todo mundo bater, todo mundo passava e ele ia passar. Explodir o carro, não fazia sentido nenhum. Muito bem. Depois de mais essa deliciosa fuga ao tema, eu agradeço ao Diogo Oliveira pela participação da redação de hoje. É hora de fazer mais um rápido intervalo.